O que é o pé, velho? Cruzado, cruza. Esse é o cara, né? Cruzado. Ah, sacou. Ah, sacou. Cruzado. Ah, sacou. Ah, sacou. Parece que ela tem que escorrar com o ácido pra... O Caim não usa pra combustão. Certo, hein? Certo, tá bom. Boa, boa. Fechou bem. Fome o doido. Caramba, meteu a ponte pra fazer. Caramba. Caramba. Desenterrou o golpe, mano. Pegou ele? Pegou? Não. Fez barulho porque ele não pegou, não. Ficou um barulhão. Pegou muito forte. Pegou? Pegou. Pegou. Sai dele? Pegou nas suas costas, mas você pegou antes, né? Não pegou. Não pegou. Não pegou. Um pouco mais lento, dá pra enxergar Apesar que a luta do Thiago ali do Marcio Tá bem rápido Muito preguiço Tem que ser triangulado Sem triangulado Chegou antes, né? Chegou Triângulo, triangula e joga o peso pra baixo Triângulo é pra direita Sai pra direita Sai pra direita Sai pra direita e joga o peso pra baixo Isso Sai mais rápido Mete um 5, Tom Você é bom de 5? Mas não usa só um 1 Varia Sai variando Tá usando só um 1 A gente acertou um 8 Não sei Não sei Bloqueia Aí Pegou? Pensar que é facão, né? Não Os dois seriam morridos Boa Pegou Pegou onde? Aqui no braço É Por isso tem que tentar e sair Imagina o time Que interessante O facão é mais pesado que isso, né? É, depende do facão O facão que eu tenho ali é leve A estrada do caralho Tá, porra É a cúcle É legal, mano Me cortei É esse vídeo aí É Passar um rápido pra caralho Caramba, eu sou seu fã Onde? Fica alimentando Fica alimentando Fica com raiva Fica alimentando A tentativa É Cuidado 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 Não é toda vez que eu vou queir Mais Eu ia Por favor Vamos aí Dá um soco O soco pra cima Vai, top Foi interessante o que você fez Ou eu me mostrei a arma Tivesse mandado o trecho, ia dar certo Ele faz o que o caos faz exagerado Parece que o caos faz mais exagerado A saída tem que acertar Foi arma Para elucidar Aê Já estão cansadinhos os dois É o Márcio fica, entra o André É o Márcio fica, entra o Márcio fica